Todo mundo sabe que viajar é uma das coisas que eu mais amo nessa vida e que é de fato uma prioridade na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas metas, meus sonhos, minhas conquistas e tudo mais. Mas nós sabemos também que planejar e preparar uma viagem nem sempre é tarefa fácil, ao contrário, para muitas pessoas chega a ser um suplício. E o suplício maior vem muitas vezes no quesito arrumação de mala. Realmente não é todo mundo que tem saco, que tem paciência, que tem a técnica, enfim, que tem o conhecimento necessário para fazer uma mala inteligente, funcional e que de fato faça diferença na sua viagem. Só que com esses anos aí de experiência em viagens, eu acabei desenvolvendo algumas técnicas, alguns métodos que super funcionam, obviamente depois de erros e acertos altos e baixos e é isso que eu quero compartilhar no vídeo de hoje. Antes de saber o que colocar na mala, é prioritário, é extremamente importante, é crucial que a gente saiba em si o roteiro que a gente vai desenvolver ali naquela viagem. Isso inclui, obviamente, o país ou a cidade, os tipos de passeios, lugares que você vai visitar. Isso porque tem uma série de fatores que a gente tem que avaliar. De repente você vai para um restaurante que exige um traje X, de determinado estilo, ou de repente você vai visitar um museu ou uma igreja ou algum templo em que você não pode ir de determinadas formas. Então, assim, saber as peculiaridades da sua viagem fazem toda a diferença. E aliado a isso, eu particularmente gosto de estudar um pouco o destino para o qual eu estou me preparando para ir porque eu gosto de me vestir mais ou menos adequada, mais ou menos no mood, mais ou menos na vibe do lugar. Então, sei lá, se eu estou pensando em ir para a Grécia, sul da Itália, sul da França, é aquele visual um pouco mais fluido, vestidos, babados e tudo mais. Por outro lado, se eu vou para um lugar mais urbano, o estilo é completamente diferente. Então, eu acho super legal, isso faz parte também dessa preparação da viagem. A gente acaba começando a curtir a viagem desde aí, desde que a gente faça essa preparação. Porque se a gente não começa dessa forma, já começa um sofrimento desde aí. O segundo ponto é analisar muito bem o clima. É claro que quando a gente planeja uma viagem com muita antecedência, o máximo que a gente vai conseguir é pesquisar nos blogs, pesquisar, enfim, nos sites próprios, qual é a temperatura média em determinado local, em determinada época. Isso é muito legal, já serve de norte. Mas mais próximo da viagem, o ideal ali entre 10 e 7 dias antes da viagem, a gente tem que checar efetivamente a meteorologia, a previsão do tempo, porque aí sim a gente vai ter uma dimensão mais acertada do clima, do tempo, no local. Então, assim, por exemplo, eu até tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês verem, que é quando eu me preparei para ir para a Escócia. Eu sabia que eu ia ficar muito tempo, eram 40 dias de viagem pela Escócia. Eu ia no verão, mas a gente sabe que o verão escoceso é muito mais do que o nosso inverno. Só que nas últimas 8, 10 semanas eu ia passar em Londres, que de fato tinha verão, tem verão. Então, eu sabia, eu até brinquei que era a mala das quatro estações. Eu tive que me preparar para isso, para não ter grandes surpresas. Então, a gente tem que pensar realmente em todos esses contextos, senão, assim, a nossa viagem pode acabar caindo por terra toda graça, se a gente não tiver esse tipo de programação. Fazer a mala, na minha opinião, é um processo que exige dedicação. E quando eu falo isso, não é que eu acho que as pessoas têm que ter muito trabalho nessa vida para fazer uma mala. Não, é porque quando a gente tem trabalho para fazer a mala, né, ou seja, antes de viajar, a gente tem muito mais tempo de sobra no destino final. Então, vale a pena montar, sim, os looks, pensar nas principais situações. Então, por exemplo, você vai passar 20 dias viajando, mas você sabe que você vai em X restaurantes, fazer esse tipo de visita, alguns passeios muito específicos, vale a pena já pensar nesses looks, com antecedência. Não só pensar e montar, como, às vezes, até experimentar e fotografar. Porque, às vezes, a gente pensa uma roupa, ou um conjunto, uma produção, e, na prática, às vezes, no dia não fica legal, junto não fica bom, o caimento não ficou legal. Então, vale a pena perder esse tempo antes para a gente não queimar cartucho lá na viagem. É claro, e até é óbvio, assim, inteligente, a gente escolher peças que não amarrotem dentro da mala. Só que a gente sabe também que nem sempre isso vai ser possível, pelo menos todas as vezes. A gente tem peças que a gente quer levar em viagem e que, de repente, amarrotam. Então, assim, se possível, priorize as que não amarrotam. Mas se está levando peças que amarrotam e que elas sejam minoria ou exceção, uma boa dica que eu super uso é... Eu cheguei no destino, sei que eu vou querer usar aquela peça naquele momento, naquele ponto da viagem. A primeira coisa que eu faço é colocar num cabide, coloco pendurado no banheiro, porque o vapor do banho, dia e noite, noite e dia, vai desamassando, vai deixando as fibras mais alinhadas, e, com isso, a gente consegue um efeito quase que de ferro de passar. Isso é super legal e funciona mesmo. Uma coisa super legal também que funciona é colocar na área externa. De repente, você tem uma varanda, uma sacada, alguma coisa assim, e colocar o cabide pendurado lá também funciona, especialmente se o clima estiver um pouco mais úmido. E, para fechar, se você não tem um tempo muito grande para esperar esse processo de desamassar, que, às vezes, leva um dia, dois, de forma mais natural, é legal pegar o secador do hotel para utilizar. Tudo isso, gente, são dicas para caso você não queira passar roupa ou não tenha ferro de passar no lugar onde você está, o que é bem difícil de acontecer, mas acontece. Então, são dicas e truques que realmente funcionam no nosso dia a dia quando a gente está em viagem. Na hora de montar uma mala, por mais tentador que seja, a gente querer levar mil looks, mil roupas para tirar as fotos mais lindas, ter as lembranças mais maravilhosas de viagem, a gente tem que ter muito em mente que, se a mala vai muito contadinha, ela sempre volta mais pesada ou mais cheia. Por quê? Seja porque a gente vai ter preguiça de dobrar devidamente como ela foi, no início está tudo muito organizadinho, muito separadinho, então a gente, às vezes, acaba embolando, ou não tem paciência, ou não tem tempo, seja porque, de fato, a gente fez algumas compras ao longo da viagem. Então, não vale a pena levar coisas sem necessidade, vale a pena pensar em deixar espaço sobrando na mala e, acima de tudo, ocupar alguns espaços que são ali não aproveitados, como, por exemplo, dentro de sola de sapato, colocar uma meia, uma lingerie, um lenço ou algo do tipo. Por outro lado, bolsas são excelentes truques aí para a gente colocar, de repente, uma blusa mais fininha ou uma camisola, um short doll, uma coisa assim. Então, é realmente pensar que não precisamos levar tudo e, acima de tudo, precisamos pensar na volta dessa mala. Portanto, sempre. Menos é mais. Bom, a gente sabe que, muito mais ainda do que as próprias roupas, sapato a gente consegue repetir ainda mais. Então, a gente tem que pensar no contexto de cada viagem para escolher muito bem cada sapato que a gente vai levar. Porque, normalmente, a gente escolhe aí três, quatro, no máximo cinco pares de sapato, pensando em situações diferentes. Mas, então, se, por exemplo, você for para uma viagem super natureza, é essencial que você pense num tênis ou numa bota de trekking e, provavelmente, você não vai precisar de um salto ou de uma sandália de tira. Por outro lado, se você vai para uma cidade super urbana para aproveitar shows, restaurantes, uma vida cultural um pouco mais agitada, provavelmente você não vai precisar de uma bota de trekking. Então, assim, vale a gente parar um tempinho para pensar e, acima de tudo, jamais levar um sapato que nunca foi usado. Porque, reforço aqui, viagem não é o lugar de sofrer. Então, se for para testar, se for para experimentar alguma coisa nova, vamos fazer antes de viajar. Não perca, não queime cartucho durante a sua viagem. Pelo menos, eu jamais faria isso. Bom, é claro que eu não estou aqui falando da ideia de você só andar de preto, branco, bege e cinza. Jamais. Porém, levar peças coringas que sejam em preto, branco, bege e cinza vão facilitar para você brincar de vez em quando com um lenço ou com um casaco mais colorido. Enfim, ter uma base mais neutra em viagens realmente faz toda a diferença na hora de otimizar o que a gente tem ali na mala. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu trago aí as peças-chave, independentemente do seu destino ser frio, calor, montanha ou não, peças-chave que você vai precisar em toda e qualquer viagem. Vou deixar linkado aqui também. Até complementando a dica anterior, a ideia é usar e abusar dos acessórios. Normalmente, os acessórios ocupam bem menos espaço, então dá sim para brincar bastante com eles. Inclusive, dentro de bolsa, dentro de sapato, dentro de uma necessaire, enfim. Dá para a gente ir encaixando aí o acessório, ele vai fazer pouca diferença no resultado final. Então, vale apostar em maxi-brincos, maxi-colares, bolsares, pulseiras, lenços, chapéus, boné, enfim. Dá para brincar de diversas formas, opções é que não faltam. E aí é que está a graça de transformar o nosso look durante uma viagem. Nada de levar aquele mega pote de shampoo ou de creme, condicionador, máscara, que você definitivamente não vai perder seu tempo na viagem fazendo isso. Prefira sempre embalagens mais econômicas. Inclusive, eu tenho umas dicas que eu aprendi fazendo meu mochilão, que são dicas para a vida. Sabe o que eu faço? Que eu acho que super funciona? Eu vou juntando amostras grátis ao longo do ano, enfim. Seja de protetor solar, seja de hidratante, seja de sabonete. Eu vou juntando todas essas amostrinhas. Eu não gasto no meu dia a dia, mas deixo para usar em viagem. Por quê? A gente vai usando e já vai liberando espaço. Você usa um, dois, três dias, já vai, joga fora, já joga fora. Então, é uma forma de a gente voltar com menos volume. Pensa, quem viaja com um mochilão, literalmente, a gente tem que pensar nisso, assim, numa escala ainda muito maior. E outra dica legal também é, se você não tem amostras grátis, né? Eu peço para o meu médico dermatologista, eu peço na farmácia, eu... Enfim, eu não tenho vergonha disso, não. Mas se você não tem facilidade de chegar até isso, é só passar nas lojinhas do centro, ou em farmácia, ou em lojas de cosméticos e comprar aqueles potinhos mesmo de viagens, hoje a gente consegue despejar o shampoo, condicionador, creme, hidratante e tudo mais em embalagens bem pequenininhas que não vão pesar no resultado final da sua mala. E, finalmente, um detalhe que muita gente deixa de lado, esquece de pensar, mas que faz toda a diferença é a questão da lingerie. A lingerie, se ela já tem que ser confortável no nosso dia a dia, imagina em viagem, onde a gente, às vezes, bate perna o dia inteiro, onde a gente se cansa muito fácil. Então, assim, a gente não vai querer nada incômodo. Então, de repente, sei lá, um sutiã com um bojo, marcando, apertando, ou então um fecho muito apertado lá atrás, ou uma calcinha que fica, sei lá, enfiando. Então, assim, a ideia de pensar na mala é como um todo, é um conjunto. É pensar desde o mínimo detalhe até a parte mais ampla. E a lingerie não pode ficar de fora nesse aspecto. Então, por exemplo, peças que não tenham costura, cores mais neutras, que vão casar também com as peças mais neutras que você tem. Enfim, são detalhes que vale a pena a gente gastar um tempinho com. Bom, como eu disse, preparar uma mala é realmente algo que requer dedicação, requer um tempo, mas isso significa poupar tempo pra que no destino final você só curta mesmo sua viagem. Vale a pena essa dedicação prévia? Certamente você vai lucrar com isso e vai ter só boas lembranças da sua viagem. Agora, se você tiver outra dica pra acrescentar aqui nessa listinha que eu trouxe pra vocês, deixa aqui nos comentários, com certeza todo mundo vai adorar saber. E é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e encontro com você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!